Mundial de Fukuoka, na prova do 4 por 200 metros nado livre. Sabe o que é isso? Tira uma pressão gigantesca dela. Quem sabe vem aí uma grande marca. Vamos lá, expectativa para o início da prova, acompanhando junto com você no Bande Esportes e no canal Olímpico do Brasil. Quatro estilos. E aí você já vai tendo o contato com a primeira prova, que é o nado borboleta, duas piscinas. Vamos para a virada aqui para saber exatamente quem está na frente. Aparecendo a Nichelle Lise com 30-21. As quatro primeiras colocadas na casa do 30, o melhor é a Nichelle Lise, atleta do Pinheiros, 30-21. Nichelle Lise, portanto. Nichelle Lise é a recordista em participações dos principais estilos aqui. Ela teve um probleminha de saúde e ficou ausente durante um dia praticamente. Perdeu uma prova. Ela perdeu uma prova, então das oito ela vai nadar às sete. Vamos para a virada dos cem metros e entrada no Nado Costas. Aí na frente, portanto, nesse instante a Natália. Natália Almeida, um zero dois oitenta e nove. Coloca quase dois segundos de vantagem, é um parcial bem arrojado, um dois oitenta e nove. Naná na frente, atleta da Unisanta. Nado Costas, portanto, vai abrindo uma diferença considerável, né? A Natália Almeida, a Naná. Tanto o coach como o Joãozinho, que estão habituados e acompanham o deslocamento, o dia a dia da natação. Vocês vão falando os apelidos aqui, às vezes quem está em casa, Naná, quem é que você está falando? Naná e as outras também, Gigi, Mili. É muita intimidade, né coach? É isso. E olha, Natália Almeida, segunda melhor nadadora da história do Brasil na prova dos quatrocentos medalha, ela tem quatro quarenta e três quarenta e cinco. Fez isso no ano passado. Fez uma competição na Itália. Quatro quarenta e três quarenta e cinco é a melhor marca pessoal dela. O recorde brasileiro, Joana Maranhão, quatro einta e oito zero sete. Natália Almeida da Unisanta, abrindo uma larga vantagem sobre as demais. Vai completar os duzentos metros agora para fechar o Nado Costas. Vamos ver aqui mais uma parcial no momento da virada dos duzentos metros. Na tela para você, dois quinze e trinta e cinco, coach. Dois quinze e trinta e cinco. Ela tinha passado os primeiros cem metros, um zero dois oitenta e nove. Esse segundo cem metros, ela nadou aí para um e doze de costas. Vai agora o parcial de peito. Vamos lá, vamos acompanhando então. Já nem a piscina foi para o espaço. Aí vem ela para a virada do Nado Peito. E de manhã ela tinha feito dois e dezessete, então ela está dois segundos abaixo do que ela fez nas eliminatórias. Isso é uma boa notícia, hein? É como se aquela linha verde da Olimpíada estivesse um pouquinho atrás dela. Isso pode ser uma boa notícia no final. Quatro quarenta e três zero seis é o índice para o Mundial. Aproxima-se Gabriele Roncato. Gabi Roncato tem um final de prova melhor do que a Naná. Talvez a distância seja muito grande, mas pode ser também uma ajuda para a Naná, porque ela sabe que a Gabi Roncato vai atacar e ela vai tentar manter essa liderança. Liderança neste momento, primeira e segunda colocadas nadadoras da Unisanta. É, no estilo livre, Gabi Roncato é quase imbatível, né? Vai tentar tirar a diferença logo na sequência aqui. Quando teremos a próxima virada, a penúltima virada, você vai vendo o estilo peito. E está caindo a diferença, Cacá. É, esse vai ser um problemão. São duas atletas que se conhecem muito bem, né? As duas da Unisanta. E vamos acompanhando aqui. Vai ser sensacional. No nado livre, no crawl, a Gabi Roncato é quase imbatível. As duas já viraram. Agora vai começar o pega, coach. 3, 40, 0, 7. Ela precisa voltar exatamente para 1, 02 e 99. 1, 2, 99. Precisa ser o último 100 metros. Não é nada fácil. E a Nichelle também tentando tirar a diferença. Olha, Gabi. Ficando para trás. Vamos lá, Gabi Roncato. Já passou. Já passou. Vai puxando a fila a Gabi Roncato com a Natália Almeida em segundo. As duas da Unisanta no momento da virada. Quem que vira na frente? Atenção. Gabi Roncato, 4, 3, 58. Natália, 4, 3, 67. 4, 3, 58. Do outro lado é coisa para fechar na casa dos 29 segundos. É muito difícil. Não vai ser hoje o índice. Gabi Roncato já tem dois índices garantidos. Nos 400 livre e a outra prova dos 800 livre. Vamos acompanhar. Raya 5, Gabi Roncato. Raya 4, Natália Almeida. Vai-se embora. Gabi Roncato. Atenção. Na batida. Bota no peito. Que o ouro é teu. 4, 44, 40. Natália, 4, 46, 29. E a Bruna Monteiro, Leme e a Bruninha. 4, 51, 65. 4, 44, 40. Gabi Roncato faz a melhor marca pessoal. Pula da quarta para a terceira colocação. Passa a ser a terceira melhor nadadora da história do país na prova dos 400 medley. Fica um segundo distante do índice. As duas nadadoras chegam próximo, mas não é dessa vez. E eu quero lembrar um fato que a Gabi Roncato falou para mim depois que você tinha perguntado para mim qual era a melhor prova dela. E eu disse que o 400 medley é uma prova muito interessante para ela. Só que ela disse, não coach, eu não estou mais nadando medley. Mesmo não nadando medley, a gente viu esse resultado. Que fase vive a Gabi? É impressionante, né? Agora, não sobrecarrega muito, coach, quando a atleta, no estilo, tem que sobrepujar os outros. Talvez não esteja trabalhando muito nos outros estilos, mas a gente sabe que no crown ela é coisa que embatiza. Não há dúvida de que a preparação aeróbica da Gabi Roncato é fantástica, né? É a nadadora que está sobrando na competição. Mas há uma especificidade... E aí A CIDADE NO BRASIL